TV Shopping na cobertura do encontro regional do Rio de Janeiro e vamos falar com a Jussara Novahari, superintendente do Barra Shopping. Tudo bem Jussara? Tudo bem. Jussara, você participou de um painel em que estava em questão quem é efetivamente o cliente do shopping, se ele é o lojista, se ele é o consumidor. Eu queria falar um pouco sobre o limite da responsabilidade do shopping e do lojista em relação ao consumidor quando ele entra no shopping. Onde é que está esse limite? Onde é que ele fica? Existe um limite claro? Eu acho que a linha é muito tênue, é muito difícil. O cliente é nosso cliente, nosso cliente do shopping desde que ele entra no shopping, mesmo que ele esteja em qualquer loja. Ele não pode se eximir de responsabilidade. É claro que na questão legal, se acontecer algum problema dentro de uma loja, a responsabilidade é do lojista e tal, mas nós somos parceiros nessa história, tem uma anuência nessa história. Quer dizer, a gente juntos criamos um ambiente para o cliente ficar, né? Agora, é muito comum você ver, por exemplo, a imagem do shopping ser feita pela atitude do lojista. Como é que é essa interação? Como é que funciona? Como é que vocês se relacionam e se treinam, se é que existe isso? É, a gente busca treinar, não é fácil, não é fácil. Você tem uma... O lojista é muito diferente, a diversidade é muito grande, muita gente tem muitas lojas e eles não dão uma atenção a cada unidade, quer dizer, o proprietário não está em cada unidade e tal, mas hoje você já tem equipes bem mais profissionais. Quer dizer, é difícil mesmo isso, mas você vê muito mais o shopping sofrer por alguma questão negativa numa loja, porque aí você, quando a imprensa, por exemplo, divulga o fato, divulga uma loja no shopping e tal, e aí você sempre responde. Quando é a loja, simplesmente na rua, a loja na rua e acabou-se. Quando é no shopping, dificilmente a loja é afetada. Ela é afetada pelo resultado. Se houver um problema muito ruim com o shopping, com a imagem do shopping, o problema que causa insegurança ao consumidor, ele deixa de ir. Aí é um fato, assim, muito objetivo, muito pragmático. O cliente deixa de ir e o resultado, o lojista não vende. Agora, com relação à imagem, dificilmente ele é afetado. Do ponto de vista de uma gestora de shopping, como é que se faz para criar os canais de comunicação devidos entre os lojistas e os gestores do shopping? Nós temos uma equipe profissional que atende sempre, que está lá. Geralmente, o nosso trabalho é relacional da lojista, seja de marketing, seja comercial, seja financeiro, operacional. Claro que você cuida do shopping como um todo, prepara ele para receber o cliente e o lojista, mas você tem que ter sempre gente para atendê-lo. Então, é o canal pessoal, telefone. E hoje, a gente tem lá no Barrachal, por exemplo, o canal do lojista, em que o lojista entra na internet, ele tem uma senha, toda loja tem uma senha, já faz um pedido. Isso é visto todos os dias e não fica sem resposta, tem sempre resposta. Então, a gente tem que estar criando cada vez mais canais, tanto o proprietário da loja, mesmo que ele não vá lá, como o gerente da loja e os funcionários. Por que você dá tanto valor para essa rapidez de resposta? Eu acho que, principalmente, quando você vai dizer um não, você tem que ser muito rápido, sabe? Você começa a acirrar os ânimos, a acirrar uma relação que não fica, cria uma animosidade. Quando você demora, quando você mostra uma inércia, eu acho que nós, como gestores de shopping, não podemos mostrar nenhuma inércia. A gente tem que mostrar que está proativo, que está ali para resolver os problemas, claro, que são concernentes ao nosso trabalho, com o lojista, do lojista, com o consumidor e do consumidor. Ainda do ponto de vista da gestora de shopping, como é que é, quais são os parâmetros desejáveis para que um lojista tenha um bom relacionamento, por exemplo, no Barra Shop? Para que ele tenha, é preciso que ele faça o trabalho dele, né? Cada um faz o seu dever de casa, a gente busca fazer o nosso. O lojista, que ele prepare a loja dele para atender, receber o consumidor também, com a arrumação da loja, produto, arquitetura, ar-condicionado também. Todo mundo tem que preparar. E a gente tem que oferecer para o lojista essa infraestrutura. Quer dizer, o consumidor, até chegar à loja dele, tem que encontrar um ambiente agradável também. O que o Barra Shopping tem feito nos últimos anos para se adaptar a essa nova realidade, tanto da Barra, na verdade, quanto do Rio de Janeiro, que sofre um ciclo de investimentos bem considerável, e do país também? É uma característica, inclusive, da Multiplan, que é a proprietária do shopping, que é manter investimento constante no shopping. Barra Shopping tem 30 anos, se você olhar, você percebe que é um shopping renovado sempre, tem sempre, tem investimentos anuais, é troca de piso, iluminação, quer dizer, se mantém sempre atual, e um olhar muito crítico em relação ao mix. Uma busca pela atualização do mix é constante, não só um olhar financeiro, há um olhar, claro que tem um resultado, o Barra Shopping é um shopping de grande resultado, mas esse resultado vem a reboque de um trabalho de atualização constante do mix, de atualização constante do equipamento. Jussara, o que você diria que é hoje um mix atualizado, um mix que está em conformidade com a realidade? É um mix que atenda, no caso dos grandes shoppings, como os Barra Shopping, a todas as classes sociais, quer dizer, a classe A, B e C, ou a classe C, hoje vai ao shopping e não ia com muita frequência, que tem lazer, que tem uma oferta de alimentação muito boa, que você tem do fast food, é um bom restaurante, que tenha serviços. Jussara, obrigado pela entrevista. Obrigada a você.